A flor de lótus é uma planta nativa da Ásia, sendo um símbolo de várias crenças, simbolizando a vida, a renovação, além de conhecida por lótus, o lótus da Índia e lótus sagrado. Esta linda e bela flor é um símbolo sagrado do hinduísmo e do budismo, sendo parte de variáveis rituais para a proteção do corpo e da mente, além de ser o símbolo nacional da Índia. A bela flor é uma planta aquática, com folhas grandes, arredondadas, levemente onduladas, em direção à borda, possui pecilo longo e espinhados, que elevam as suas folhas acima da superfície da água. As flores são muito perfumadas, aparecem no verão, além de chamar atenção pela beleza, podem ser brancas ou rosadas, produz frutos em formato de cone invertido, com sementes comestíveis. Suas raízes chegam ao fundo do local por um rizoma vigoroso e também são como as chiles. Sua folhagem e flores desaparecem no inverno, elas multiplicam-se por semente e pela divisão da planta. Ela pode ser cultivada em lagos, tanques e espelhos de água, sempre com sol pleno, mas prefere temperaturas mais frias. Ela é rica em propriedades medicinais. Ela é antimicrobiana, antiviral, estomacal, antioxidante, emuliente, e ela é composta por sais minerais como cálcio, sódio, caiboidrato, magnésio, potássio, zinco e óleos essenciais e proteína. Ela é usada na medicina popular em forma de decocção para alívio de males das vias respiratórias, tosses, diarreias, desconfortos estomacais e amplamente utilizada em projetos paisagísticos. Para o embelezamento de variados ambientes, tais como jardins, lagos e cascatas, suas flores e folhas de sementes e rizoma são comestíveis, sendo empregadas em diversas preparações culinárias asiáticas. É uma planta facilmente encontrada em flores e culturas especializadas ou em sites.